Oh, Senhor Jesus! A Ilha Glória Eu posso viver longe de Ti, Senhor És a razão do meu viver Vim mais uma vez com Teu Espírito E enche-me, enche-me Confia sobre nós, Senhor A Ilha Glória A Ilha Glória A Ilha Glória Pra sempre amém Aleluia, Jesus! A Ilha Glória A Ilha Glória A Ilha Glória Pra sempre amém Eu não posso viver Por longe de Ti, Senhor És a razão do meu viver Mais uma vez com Teu Espírito E enche-me E enche-me E enche-me Espírito Meu Deus Venha Venha sobre nós Espírito de Deus Espírito de Deus Oh, 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 oh Vê sobre nós, vê sobre nós, com o Teu Espírito, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa noite é muito especial. Queria que você imaginasse agora o sofrimento que Jesus fez por você naquela cruz. Para que você pudesse ter a chance de estar aqui essa noite. Se não fosse aquele grande sacrifício, o que seria da tua vida, meu irmão? Aonde você estaria? Pode ter certeza que você não estaria num lugar bom. Não estaria fazendo o que é bom e reto aos olhos de Deus. Estaria sofrendo sem ninguém, aleluia, para te ajudar. Mas Ele não reclamou quando estava sofrendo por você na cruz e aquele sangue sorrendo. Aleluia. Ele não reclamou. Ele não reclamou quando passou por aquelas ruas levando aquela cruz em suas costas. Ele não reclamou. Vocês sabem muito bem que quando a gente sente uma dor, quer dar um grito, porque alivia. Ele não fez isso. Ele não fez isso de jeito nenhum. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Jesus te ama. Você não está aqui ao acaso. Você está aqui porque Jesus quis. Aleluia. Você sente a presença dEle porque Ele quer. Aleluia. A presença do Senhor é real aqui nesta noite. Você precisa sim abrir o teu coração para Jesus. Você precisa sim sentir a sua real presença nesta noite. Abra o coração para Ele. Ele está pronto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia para te abençoar. Abra o coração para Jesus. Eu queria que nesta noite você fechasse os teus olhos. Não olhe mais para mim agora. Olhe para Jesus. Olhe para aquele grande sacrifício que Ele fez pela tua vida. Mas não olhe com, aleluia, com tristeza. Olhe com alegria. Aleluia. Porque você está aqui. Porque o sacrifício já foi feito. Tudo que você tem que fazer é adorar a Jesus. É adorar de todo teu coração. Aleluia. Eu sei que Ele merece. Você sabe que Ele merece toda honra e toda glória. Ele já fez algo muito grande que ninguém pode fazer por você. Aleluia, Jesus. Os ossos de muitas pessoas que se dizem santos ainda estão aqui na terra. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E seus ossos não estão aqui. Aleluia. Isso representa. Isso quer dizer que Ele, sim, é Deus de verdade. Ele é Deus de poder. Ele não tem um poder em suas mãos. Ele tem todo o poder em suas mãos. Para te abençoar. Creia que o impossível pode acontecer, sim, na tua vida. Creia que sim, que Ele pode fazer algo muito mais na tua vida. Aquilo que você pediu a Deus, Ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais. Aleluia. A glória da segunda casa é bem maior que a da primeira. Aleluia. Ele está aqui. Abre o coração. Abre o coração para Jesus. Deixa Ele fazer. Deixa Ele trabalhar agora. Aleluia. Ele quer trabalhar em corações dessa noite. Você não está aqui em vão. Aleluia. Você não está aqui em vão. Abre agora o coração para Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar em ti. Os anjos do Senhor já estão aqui neste lugar. Aleluia. Deixa Deus te tocar agora mesmo. Aleluia. Deixa Deus te tocar. Aleluia. Jesus. Sou Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Vem tocar em nós nessa noite. Aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Com o teu sobrenatural. Com a tua chuva. Vem do nar. Aleluia. Nossos corações. Inunda nossos corações. Espírito Santo. Nesta noite. Nós ansiamos a tua presença. Oh Pai. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Com o teu Espírito. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem sobre nós. Cante. Adoro. Senhor Jesus. Vem sobre nós. Com o teu Espírito. Deus quer ouvir a tua voz. Então cante. Vem sobre nós. Deus quer ouvir a tua voz. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Com o teu Espírito. Meu Deus. Toda casa cheia da tua glória. Vem sobre nós. Vem. Vem sobre nós. Toda casa cheia da tua glória. Vem sobre nós. Vem, 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 vem. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Ó, 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 ó. A Ele a glória A Ele a glória A glória mais forte, a Jesus mais forte A Ele a glória Eu sempre amei Aleluia Jesus, aplauda o nome do Senhor Jesus Aplauda mais forte, aleluia Glória a Jesus, a vitória é nossa em Cristo Jesus